O acontecimento ainda é vítima da comunidade de tanto mosbo. O patrônio rola medidas de queda no captura, suspeito inicial CDT, aguardado e a cela de detenção no de submeter para o processo de investigação 72 horas em Alara. Além de nepe, entende a identificação da jovem Ida, também desconfia e envolve a confronto entre jovem Sira e Abalide e a quinta mais ou menos do que o Alucala, horas Timor-Leste. Napoleão Xavier se sentiu fuga zímen.